São duas vizinhas de quarto A alegria e a dor E moram tão juntas Que entre elas Não há corredor São duas vizinhas de quarto A alegria e a dor E moram tão juntas Que entre elas Não há corredor Quando a alegria se levanta A dor espera E o vento da sorte Bate a porta E abre a janela A alegria te suplico Pise leve com cuidado A dor tem ouvido aflito E descansa bem ao lado A alegria te suplico Pise leve com cuidado A dor tem ouvido aflito E descansa bem ao lado São duas vizinhas de quarto A alegria e a dor E moram tão juntas Que entre elas Não há corredor Quando a alegria se levanta A dor espera E o vento da sorte Bate a porta Bate a porta E abre a janela A alegria te suplico Pise leve com cuidado A dor tem ouvido aflito E descansa bem ao lado A alegria te suplico Pise leve com cuidado A dor tem ouvido aflito E descansa bem ao lado São duas vizinhas de quarto A alegria e a dor A alegria e a dor Duas vizinhas de quarto A alegria e a dor Duas vizinhas de quarto Você assistiu, você assistiu que o outro Eu assisti, você assistiu que o outro